A Prefeitura de Pedreiras, com recursos próprios, por meio da Secretaria de Infraestrutura, iniciou na cidade a operação Tapa Buracos. Haja visto as condições de algumas ruas que, após as chuvas, ficaram completamente danificadas. Problema este que a Prefeita Vanessa Maia reconhece. É depois desse período chuvoso que a gente passou. Não tem cidade que resista, né? Aparece mesmo diversos buracos, a cidade fica realmente necessitando desse trabalho aqui. E nós já estamos iniciando com todo o gás essa parte aqui do Tapa Buracos na nossa cidade, onde vai melhorar consideravelmente o tráfego, principalmente nessas vias onde a movimentação é muito grande. Através da operação Tapa Buracos, o objetivo será diminuir os danos sofridos pela camada asfáltica. O trabalho foi iniciado pela Avenida Marli Boweres, no bairro Mutirão, por ser uma importante via com grande fluxo de veículos. Durante a operação, a Prefeita que esteve acompanhando destacou que o trabalho não irá parar e mais ruas serão beneficiadas. Com certeza, isso aqui é apenas o começo, né? Que vem muito mais trabalho, mais ruas também serão beneficiadas. Agora, basta ter um pouquinho de paciência, né? Como todos sabem, a nossa gestão não para. Está sempre aí procurando o melhor, procurando sempre trazer mais benefícios para a nossa população, porque a nossa população acredita na nossa gestão e elas merecem o melhor. Tchau!